Essa categoria vai estar cada vez mais em evidência daqui pra frente. Afinal, ano que vem a gente vai sediar um evento da maior importância em todo o mundo, as Olimpíadas 2016. Todos os olhos estão voltados para o Rio de Janeiro e sobre esses holofotes também estarão os nossos atletas. A gente vai conhecer aquele que se destacou no esporte em 2015 e foi eleito pela Veja Rio, o Carioca do Ano, nessa categoria. Ele já é um campeão. A sua vontade de vencer foi maior do que qualquer limitação física. Depois de passar a infância, as voltas com tratamentos e cirurgias, ele entrou para o esporte adaptado e começou a competir com atletas com deficiência. Na sua primeira competição, quebrou o recorde mundial em 50 metros livre e depois disso não parou mais de conquistar medalhas. É uma das nossas grandes promessas para os Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Nessa edição do Prêmio Cariocas do Ano, a Veja Rio presta sua homenagem a ele, que mesmo tendo já consticadas três hernias no ano passado, não esmoreceu e voltou às competições brilhando no esporte em 2015. É um prazer chamar ao palco natadora André Brasil. Bom, primeiro agradecer a imensa honra de receber um prêmio tão importante, uma revista tão importante. Todo mundo já disse que o ano foi bem complicado, mas que para aqueles poucos que vivenciaram comigo, os familiares também, minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, minha assessora, pessoas que foram mega importantes na minha recuperação do ano passado para esse ano, A gente está falando de 2016 e, bom, apesar de 2015 ainda não ter acabado, eu já vivencio um espírito diferente, uma vontade diferente e convido todos vocês a fazerem parte dessa reunião de festa que a gente vai ter aqui. Obrigado. Aplausos Obrigada.